Nenê, você sabe que eu também me preocupo com os problemas do Tuco, mas é que o drama dele pode esperar, o do cinema tem hora marcada, Nenê. Ai, Tuquinho, você entende? A gente tá atrasado pro cinema. Você se entende, meu amor? Entende, entende. A Marisol não morreu. Ela tá viva. Eu sou a Marisol. Ai, que bom que você, meu Deus, que frio. Não dá pra resistir. Te quero. Te espero. Posso responder? Não. Por quê? Por quê? Ela não pode responder? Porque o macho aqui presente não admite ser trocado por uma mulher. Quem disse que eu troquei o Edu por você? Satisfeita, Ricardinha. Cala a boca, Edu. Satisfeita, Edu. Cala a boca, Ricarda. Ai, vocês me sufocam. Por favor, cavaleiro, vai subindo e dirigindo, que o que eu quero é a vida mansa. Começou a exploração. Eu conheço cada pano dele. Tô vendo que não perdeu o jeito, hein? Eu vou embora. Fica sem pano. Precisa ver que imagem. Parece cinema. Eu vou ver TV no ônibus. É preciso ter um conversor avulso pra instalar na TV ou comprar uma TV que já tenha. É simples. A transmissão é pelo ar. Por isso precisa de antena. Teni. Tordi. Tordi. Se inscreva no canal.